Eu vou agora falar com a dona Luzinete, ela que é lá de Moita Bonita, em Sergipe. Bom dia, dona Luzinete. Bom dia. Deus lhe abençoe. Tudo bom com a senhora? Tudo bom, graças a Deus. Bom dia, padre Jardim. Eu lhe amo muito. Oh, eu também amo a senhora. É no Cinto, é do Cinto Calva da Onça aqui, Moita Bonita. Que coisa boa. É no Cinto, hoje, Moita Bonita. Estou muito feliz. Que bom poder falar com a senhora, né? Que deu certo hoje. Olha aí, tá vendo? Aí eu também com você, né? Que é o meu netto. Eu posso chamar você. Mas é o meu tio, né? Porque eu uso mais o meu netto. Eu também o Cinto. Muito bem. Dona Luzinete, me contem um pouco do seu testemunho de fé, né? Dessa ligação que a senhora cultiva a cada dia com o Pai Eterno. É muito, meu filho. É muita felicidade. É um prazer. É um amor. O Pai Eterno é tudo. E a minha vida é tanta graça que eu só tenho que se agradecer. Gratidão. Muita, muita, muita. Viu? Que coisa. É o primeiro que eu vou lhe dizer. Eu vou reato para todos vocês, primeiramente, viu? Depois para toda a minha família. E todos para os pais, para as irmãs para todos aí. Para as irmãs, para as irmãs, para as irmãs, para as irmãs, para as irmãs. Que coisa boa. Oi, irmã Marisa. Mande um beijo para Dona Luzinete. Um beijo, Dona Luzinete. O Pai Eterno já vençou. O Pai Eterno me curou. Era para fazer a cirurgia com a cepa da catarata. Sofri muito. Mas agora está melhor. Beijo, né? Beijo. Sofri muito. Foi a cepa que era para fazer a cirurgia. Eu pedia mesmo para o Pai Eterno. E não deixasse mexer com o meu olho. Eu tinha seis, onze meses, eu tinha que ter a dica de pé mesmo. Mas graças a Deus que estou tirada, viu? E as taxas, as iguais pareciam entre o chão. E eu não conseguia andar, nem fazer nada, nem dormir, nem mexer na cabeça. Aí agora está aqui dois meses, seis, agora dia seis. Eu peguei o direito, pedia o meu Pai Eterno que me pôs um sucesso e foi. Saí de lá, nem precisando usar óculos, nem precisando, né? Tudo me vendo tudo. E o risco, eu passei três dias para começar a clarear. Coisa boa. Mas que bom que a senhora agora está vendo tudo, né? E pela minha família, saúde e pai, meu pai, já não é pai. Amém. E agradecer pelo meu filho, mais novo, Paulo Sérgio de Oliveira Costa, que ele ficou doente, que eu fico vomitando em sangue. Dia três de abril, cinco, oito dias que eu tinha operado o meu. Foi, ficou internado, e só que ia, aí só se alimentava aquele que passava de identificador. Ele tem quarenta e nove anos, é meu cachorro, caminhoneiro, sabe? Vinte anos de caminhoneiro, aí ele vendeu o caminhão e comprou a carcela para ficar pela direita. Aí, achei uma loja lá em Itabaiana, ali em Malhador, cheio dele mesmo, a casa em Itabaiana é do peito, né? Ah, meu querido, menina, aí chegou, assim, saiu, então, depois, no outro dia de manhã, eu estava com o outro dia de operador. Aí, o José de Oliveira Costa, eu peço todo dia, mas de um pé, eu falei, é pecúria, porque ele não levantava. Imagino. Dona Luzinete, vamos rezar por ele, né, pela senhora, pela saúde de toda a sua família, tá bom? Ele botou, ó, ele botou sangue, sabe? E ficou. Eu imagino. Não tem nada, e vai fazer, um inverno da manhã da manguinha, sabe? Fazer esse teste de fazer um, aquele, mais de coração, de lugar que ele botou sangue, botou sangue. Mas o Pai Eterno vai tomar a frente, né? Amém, dona Luzinete. Um abraço apertado para a senhora, viu?